Olá pessoal, o Oficial aqui com mais um vídeo pra vocês. Pra quem perdeu ontem, teve um podcast de quase 3 horas e meia. A galera do Bayclast, né, os gringos que fazem um podcast aí sobre Path of Exile, eles entrevistaram o Chris Wilson, que é basicamente o god ali da DidiDi, por umas 3 horas e meia. E eu quero trazer pra vocês um resumo, porque teve algumas coisas interessantes, digamos que tem esperança aí, pra quem não tá gostando dessa liga, né, pros próximos updates, né. E eu vou trazer com vocês alguns pontos, né, e eu quero até conversar um pouco com vocês aí nos comentários e tal, ou se vocês quiserem colar lá no stream, sobre o que vocês acham, né, o que vocês estão achando dessa liga, né. Tem muita gente que não gostou dos nerfs, de algumas das mudanças, mas eu tô interessado aí pra saber mais ou menos o que vocês estão achando, né. Pra começar, eu tenho aqui uma lista, né, de coisas que eles conversaram, e aí a gente vai passando ponto a ponto aí, eu vou dar mais ou menos a minha ideia do que eu acho que tá acontecendo. O Chris realmente admitiu que tiveram nerfs demais, né. O foco da liga era pra dar uma quebrada ali, uma diminuída, e ele mesmo mencionou que ele ficou no live stream, que era pra ter criado hype pra liga, eles ficaram mais da metade do stream justificando os nerfs. Então, falhou um pouco em criar a vontade da galera jogar. O teaser mesmo, ele admitiu que por Expedition ser uma liga um pouco complicada, o teaser não mostrou nada, então ficou meio ali a desejar, né. Então, assim, eu até concordo ali. Talvez diminuir a velocidade do jogo até um certo momento é interessante pra ajudar eles na área de desenvolvimento ali, pra você poder criar um conteúdo que não vai ser completamente anulado por uma build ou alguma coisa assim. Só que ao mesmo tempo teve muita gente que sofreu, é... meio que indiretamente, né. Quando você resolve nerfar todas as suportes do jogo, aquela build que dava 100 milhões de DPS pode tá dando 50, mas aquele carinha que dava 1 milhão e agora dá 500, ele sofreu pra caralho, né. Então, e querendo ou não, se você for olhar, as grandes builds que davam mais DPS no game ainda continuam dando o mesmo DPS, né, relativamente falando, né. Você tira um boss killer lá de 3 segundos, né, nerfa ele em 50%, ele vai matar um boss em 6 segundos. Então, no final das contas, eu acho que não teve o impacto que eles gostaram, né. Outra coisa que ele mencionou, que eu acho extremamente interessante, e eu acredito e torço pra eles mudarem um pouco nessa direção, é melhorar o loot de boss, melhorar os itens uniques. Nessa liga mesmo, todos os uniques de boss que eu peguei até agora na Expedition foram muito fraquinhos, sabe, nada muito assim, oh, que dá pra você fazer alguma build, alguma coisa. E se você analisar os últimos boss, por exemplo, a Maven, acho que só o capacete que a Maven dropa que serve pra alguma coisa, né. Os outros itens tem tanto ponto negativo que os poucos pontos positivos que ele tem nem não beneficia você em nada. Então, é meio complicado. O Chris falou que pra próxima liga 3.17, eles estão tentando fazer uniques que vão realmente valer a pena. E até admitiram que, em certos casos, por exemplo, os itens do Shaper, que alguns anos atrás, vamos dizer, já faz tanto tempo assim, eram muito bons e agora estão num ponto que, tipo, ninguém usa mais pra nada. Então, a ideia é dar uma olhada nisso e também reverter algumas mudanças de itens de boss que agora dropa em tudo quanto é lugar. Então, o player não tem nem mais o incentivo de fazer o boss especificamente pra conseguir o loot. Os convidados lá até comentaram que, cara, ia ser muito mais interessante se a maioria dos itens legais, tipo uma Chavrones, por exemplo, dropasse de um boss específico. E aí você consegue focar. Você sabe que se você for matar aquele boss, tem chance daquele item cair. Então, você cria ali um incentivo pro cara farmar boss específico em vez de ficar fazendo, sei lá, 100 horas matando o mapa e cipar. Dropa um item, né, valioso. Então, é meio complicado, né? Parece que o Chris tá com uma filosofia, ele até menciona muito o Diablo 2, né? Na cabeça dele, ele fala que, tipo, no Diablo 2 tudo meio que cai do chão. Então, na cabeça dele, o P.O.E., tipo, ah, não, uma hora o player vai ver um item da hora e vai achar bom. Mas é complicado. Ele dá um exemplo do Headhunter, que é um item que a gente nunca vai nerfar, porque ele gosta da ideia do cara ter aquele God Tier item que, tipo, faz você virar um deus. Só que, meu, eu jogo P.O.E. há 8 anos e eu nunca dropei um Headhunter, né? Normalmente, o jeito mais fácil é você simplesmente farmar que nem um condenado e comprar o bagulho. Então, sei lá, é um problema ali de filosofia que eu acho que o Chris quer uma parada um pouco mais old school enquanto os players querem algo um pouco mais determinístico, né? Em que você tem uma missão, eu vou matar esse boss e ele vai dropar o negócio pra mim. Então, é meio complicado, né? Ele comentou também sobre os Flesks, que eles até pensaram em reverter as mudanças, porque não foi do jeito que eles queriam e, pelo jeito, não foi testado antes de sair, porque eles não tiveram tempo, porque a equipe que eles têm pra testar é interna, então é pouca gente. E como eles lançaram 19 skills, eles tiveram que testar muitas skills e pra Flesks eles só fizeram o teste na matemática ali e na cabeça deles estava ok. Mas vocês estão ligados que tem muita gente que usa builds que dependem muito de Flesk pra layer de defesa que sofreu pra caramba, né? E até eu já vi o Zizarian comentando hoje também que, cara, se você quer diminuir a velocidade do game, me dá mais opções de defesa pra eu não me sentir tão vulnerável, né? Porque hoje em dia, qual que é a melhor defesa? É você matar tudo, duas telas de distância, pra você não tomar o one shot do bicho que dá a duas telas de distância ou uma tela de distância, né? Quem já fez mapa influenciado pelo Crusader e aí você aparece assim no cantinho da tela o Zou, que é o vendedor de bíblia, né? Ele joga aqueles projétil que vem rodando assim e te deleta antes mesmo de você ver ele. Porque assim que você entra no range do agro dele, ele arremessa os projétil e ele simplesmente te deleta, né? E aí dependendo do mapa, tem um lugar apertado assim que você tem que passar numa porta ou uma ponte e aí você vai tancar tudo com a cara e morrer. Então eu acho que seria interessante, que nem o Zzerian falou, você ganhar mais layer defensivo pra você poder aí sim fazer uma escolha consciente de não, eu vou abrir mão de dano pra eu conseguir ficar mais tank. E aí o negócio fica um pouco mais divertido. Eu tô jogando uma build bem mais tank, tá sendo legal, mas mesmo assim eu não consigo escapar dos on-shots de vez em quando, tá? É outra coisa que ele tá reconsiderando aí também é as mudanças que em ailment, né? Que é Freeze, Shock, Ignite, os Elemental Aulments, de introduzir novas maneiras de, digamos, aumentar a nossa imunidade pra isso, botar mais mod em joia, botar mais mod em item, outros tipos de itens, pra facilitar, se você quiser investir em imunidade de ailment, você ter como, né? Porque antigamente era tudo em flask e agora, né, tá meio complicado você ficar imune novamente. Beleza? Outra coisa que eu achei interessante, eles comentaram bastante sobre crafting. E o Chris admitiu que Harvest, na opinião deles, lançar do jeito que foi lançada, né, algumas ligas atrás, foi um erro, né? Ele não queria ter dado tanto poder assim pro player. Porque na cabeça deles, Harvest invalidou muito os outros itens que dropa no game, né? Na cabeça dele, tipo, se você consegue craftar os melhores itens sempre, colocando tudo que você quer e não tem, tem zero de RNG envolvido, que nem na Harvest você fazia, tira isso, põe isso, coloca isso, arruma aquilo, isso invalida todo o resto do sistema de loot, né? Até então, eu até concordo com ele, mas acredito que tem que haver uma, uma brecha ali pra você melhorar o que cai no chão, né? Até certo ponto, o Harvest deixava você fazer isso, mas ele fala que o sistema do jeito que tá não é o ideal, ele pretende mudar algumas coisas, é só uma questão de, de alguns reworks aí que eles estão planejando pra, tanto pra 3.16, quanto pra 3.17, que seriam a liga, a próxima liga, e a liga que vai vir meio que no final do ano pro ano que vem. Então, tem muita coisa aí, Harvest, infelizmente, sofreu um pouco, porque chegou num ponto em que ela tava invalidando muito do conteúdo que eles já colocaram no game. O problema que o POE tem é que ele tenta fazer todo o conteúdo que você lançou, né, pra trás, e o conteúdo que tá sendo lançado, integrar dentro do game, né? Não é algo que, tipo, são poucas as ligas que simplesmente desaparecem. Então, isso sempre vem com desafios aí de você colocar a Harvest, bufa, o negócio da próxima liga, e da próxima liga, e você começa a criar uma situação um pouco fora de controle, né? Onde o player começa a ganhar poder demais. Então, em Harvest, ele falou que talvez sofram mais algumas mudanças até chegar num ponto em que vai ajudar o player, mas ao mesmo tempo não destrói o game completamente. É... O que mais que ele falou? Ah, uma parada que eu achei muito legal é eles estão planejando em diminuir o grind do Atlas. Então, o Atlas hoje tem 160 mapas com 8 regiões e 4 Watchstones por região. Então, se você vai ir ao Atlas sozinho, hoje é um inferno, cara, você tem que fazer, tipo, um bilhão de mapas e tal, é meio complicado. O Chris mencionou agora de diminuir o Atlas de 8 regiões pra 4, de 160 mapas pra 100 e as Watchstones de 4 por região pra 3. E aí, óbvio, ele teria que dar um rework em todas as Talent Trees da Maven, etc e tal. Ele falou, ou a gente coloca mais ponto por região ou tira alguns pontos que ninguém usa e dilui ele nas 4 regiões. E, óbvio, que vai ter rework também nos mods das Watchstones, etc e tal. Então, eu acho que, porra, seria extremamente interessante e ia facilitar muito ali o grind do endgame, né? É, levando em conta agora essa parada de grind, etc e tal, outra coisa interessante que a galera vem mencionando muito é que quando você faz certos farms e grinds específicos, hoje tá dropando muita tralha e você tem que ficar duas horas lá clicando. Quem me viu fazer farm de Harbinger na liga passada tá ligado que o tanto de coisa que eu tinha que pegar no chão. então, o Chris mencionou uma parada que eu achei interessante, né? A galera vive pedindo pra, ah não, quando eu clico em um eu pego tudo, né? Mas a ideia que ele deu eu achei até interessante, principalmente pra Wisdom Scroll, Portal Scroll, em vez de dropar vários drops individuais, né? Se você ver scroll, cai um scrollzinho toda hora, toda hora, scroll, 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 ele falou que ele quer montar um sistema que você vai dropar dez vezes, por exemplo, menos scroll, só que quando dropar o scroll vai vir tipo dez scroll de uma vez. então, essas currencies pequenininhas que você tem que ficar toda hora catando é diminuir a quantidade que dropa no chão, só que quando dropar vir em maiores quantidades na stack. Então, você clica ali dez vezes menos e realmente vale a pena às vezes deixar o scroll no filtro. Porque se for dropando de dez em dez, sei lá, em quantidades maiores ali, você não precisa ficar toda hora ali catando milho quando você tá fazendo o mapa. E ele falou pra passar isso pra vários tipos de currency, então eu acho que vai ser legal pra diminuir um pouco o spam. Outra coisa legal também entrando já em filtros, ele falou que eles querem implementar um sistema de que se o item não aparece no filtro, ele não é renderizado. Porque hoje, se você olhar, por mais que você tenha um filtro ligado, todas aquelas armadurasinhas, todos os itens físicos ali que dropam no chão, eles continuam no chão, ele só não aparece pra você clicar. E isso, querendo ou não, consome recursos do seu computador. pra ficar renderizando tudo aquilo. Ainda mais quando tem aquelas explosões de loot, quem lembra na Ultimato, quando acabava, rolava uma explosão de loot e às vezes você tinha três itens pra pegar. E ficava lá centenas de itens sendo renderizados no chão. Então, nos próximos updates aí, eles querem remover tudo que o filtro corta, não ser renderizado também pra diminuir a poluição ali e melhorar a performance. Eu achei isso daí muito interessante. O que mais ele comentou? Ah, outra coisa que eu acho interessante, até algo que eu conversei ontem no stream, muita gente fala e o meta não mudou. O meta tá do mesmo jeito. Falei, gente, o meta, a maioria das pessoas usa um site que nem o POE Ninja pra saber o que é o meta. O problema é que o POE Ninja usa a API do POE. Então, o que o POE Ninja mostra é o que o site do POE mostra. Então, o Chris tava comentando de que as ferramentas internas deles mostram muito mais coisas. Então, se eu pular aqui dentro do site pra vocês darem uma olhada, o que o POE Ninja mostra, ele pega os 15 mil players que tem mais XP. Então, a galera do level 100 até a galera do level 94, por exemplo. Então, só cabem 15 mil pessoas no site do POE Ninja. Então, querendo ou não, isso é o topo do topo do topo dos players. E é por isso que quando você entra num site que nem o POE Ninja, você vê que não, a maioria da galera tá jogando com a mesma build. O Chris falou que talvez seja interessante em vez disso aqui ir pra 15 mil, isso daqui pra, sei lá, 100 mil, 200 mil. Pra quê? Pra ter uma fatia maior da comunidade e mostrar de fato o que tá acontecendo, né? Porque eles estão falando que em ferramentas internas, né, mais pessoas estão jogando com builds diferentes, né? Tem mais builds viáveis aí. E aí, infelizmente, por causa de streaming, por causa de YouTube, o que é mais popular meio que é onde a galera vai e alimenta esse ciclo perpétuo aí de você ter essa sensação de que não tem tanta variedade de build, sendo que existem pessoas que às vezes não são tão reconhecidas ou que não aparecem na lista ali que estão fazendo builds criativas e muito legais e que não estão aparecendo, né? Então, o Chris falou que talvez melhorar a API aí pra ajudar a mostrar isso daí seja uma boa ideia. Certo? O que mais? Eles mencionaram também melhorar o teste deles interno, né? Hoje, infelizmente, o teste é um pouco limitado à quantidade de pessoas que eles têm. Eles falaram de talvez contratar, não contratar, mas disponibilizar um cliente alfa pra certas pessoas e fazer eles assinarem aqueles contratos pra não divulgar, pra evitar que vaze informação, pra ter um teste um pouco mais, digamos, bem feito. Eles comentaram também algumas skills novas, né? Que estão poluindo muito a tela Storm Rain mesmo que eu uso até na minha Ranger de Lightning Arrow quando você ela pode spawnar 100 flechas então essas 100 flechas ficam soltando raio pra todo lado tampa o chão basicamente você não consegue enxergar nada então eles até pegaram um pouco no pé do Chris falaram que cara, você falou que queria evitar skill desse tipo e agora sai uma skill dessa então e aí até o próprio Chris meio que parou pra explicar mesmo que tem nem tudo que acontece no Piauí é culpa dele, né? Tem certos departamentos que tem uma certa independência e ele ele só aprova digamos mudanças maiores tipo ele tá envolvido mesmo na parte de conceito tipo o que vai dropar numa liga qual que é o drop rate como que isso vai funcionar e tal e certas partes técnicas ou até o combate etc e tal ele não tá muito envolvido ele é um cara mais que trabalha na parte de itemização de conceitual assim como que vai funcionar as coisas então ele até pegou uma parte lá do stream e ficou falando o que que é o trabalho dele descrevendo o job dele foi até engraçado mas assim eles comentaram um pouco sobre MTX mas é mais uma questão de tipo loot box e não sei o que o Chris comentou que eles utilizam mesmo por causa porque querendo ou não loot box é meio que uma aposta e o Chris fala olha você pode pagar 3 dólares é que nem quando você jogava Magic Magic the Gathering quem nunca você compra um buster lá que custa 15, 20 reais e pode vir uma carta de 200 reais e ele falou que é a mesma coisa você vai pagar 3 dólares numa box que pode vir uma asa que custa 30 é pra quem quiser arriscar ali mas ele admitiu que deveria ter uma forma de você trocar o que vem repetido etc e tal e que talvez no futuro seja algo que eles queiram fazer porque como o próprio pessoal do podcast levantou beleza no Magic eu posso simplesmente vender a minha carta em vez de ficar guardando um monte de carta duplicada então o Chris falou que não quer ter um mercado pra vender skin mas ao mesmo tempo eles querem dar uma opção pra quem tem repetidas pra fazer alguma coisa com elas aí eu acho que é isso daí a princípio o que a gente pode levar de tudo isso é que a Didi sabe que errou e eu acho isso louvável pra uma empresa que desenvolve um produto que nem o POE admitir pra comunidade em geral que realmente não a gente errou eles não acharam que os nerfs iam ser tão o impacto na playerbase ia ser tão grande assim essa liga sofreu um pouco em termos de retenção de players o que é compreensível principalmente a galera que é nova se você esse é o primeiro ciclo digamos que eu já vi esses ciclos de nerfs acontecer mas pra galera que é nova no game pode ter parecido um choque assim um pouco peraí isso acontece direto então muita galera ali se sentiu meio que atacado e as builds favoritas não funcionam mais etc e tal então é um pouco complicado mas assim eu gosto de ver que eles estão dispostos a implementar mudanças e tentar digamos melhorar a situação eles estão até propondo uma um modo alternativo pra você jogar que chama eles não tem um nome ainda mas eles estavam falando que é tipo um hard mode em que o jogo fica muito mais difícil então quem quer jogar no jogo mais difícil tem o que uma opção e quem quer jogar o POE que até até um certo ponto era o tradicional em que se você poderia sair destruindo tudo você tem a opção também então eu acho que indo pra frente se isso der certo você conseguir criar o mesmo jogo que atende públicos diferentes quem quer continuar deletando tudo e fazendo tudo a um bilhão por hora você pode quem quiser um playstyle mais metódico bem old school que eu acho que o Chris tem muita nostálgia pro Diablo 2 e o povo que joga hoje POE às vezes nem sabe nunca jogou Diablo 2 então pra eles o POE sempre foi esse game mais dinâmico mais rápido ele falou também que o combate do POE tem que melhorar principalmente a questão de raros hoje você tem mecânicas que spawnam 3, 4 monstros raros juntos que tem auras que se buffam ali você cria cenários em que os monstros são fortes demais e que essas coisas estão mudando aí pra os updates futuros lógico que ele falou que nem tudo vai ser resolvido no próximo patch o 3.16 a próxima liga pode ser que tenha coisas aí que vão vir pro 3.17 que vai ser uma liga bem grande que vai adicionar basicamente uma Maven nova vai ter um novo tier de boss que vai ficar permanentemente no jogo então a gente vai ter que esperar pra ver beleza e acho que é isso daí se vocês tiverem ali eu gostaria de saber o que vocês acharam disso tudo aí na descrição o que vocês estão achando do game se vocês ainda estão jogando e tal assim eu tenho me divertido porque eu meio que eu acho que eu dei sorte e eu achei algo que funciona pra mim com a build nova que eu fiz eu tô gostando da liga eu acho que a liga em si a expedition trouxe coisas legais é é meio que você cria sua própria aventura ali dentro de um mapa você você tem um controle maior da dificuldade dos monstros né então você faz o que a sua build tá confortável em fazer eu acho que isso tem sido bem interessante e eu tô divertindo porque eu tô conseguindo fazer currency fazendo a mecânica da liga né pra mim tem sido muito legal então se vocês quiserem ver né como é que tá sendo a minha liga se precisar de uma ajuda qualquer coisa baixa lá no stream é e deixa aí nos comentários né é o que vocês estão achando da liga eu adoraria conversar mais com vocês e quem sabe a gente vai fazendo vídeos futuros aí acompanhando essas discussões o Chris falou que vai tentar ser mais ativo conversando com os players e se eu não me engano até semana que vem já tem outra entrevista e aí se tiver alguma coisa interessante eu trago aqui pra vocês beleza então no mais eu vou ficando por aqui poder deixar um like um sub ajuda a gente pra caramba aqui no youtube um grande abraço pra vocês e até a próxima